Hoje vamos cozinhar miojo, sabor de chocolate e beijinho. Cara, eu não sei o que eu vou pensar sobre isso. Eu tava aqui preparando, eu vi modo de preparar essa daqui. Cara, você vai preparar com leite. É pior, uma grande pena. Eu não tenho leite. Bora comprar. Leite, bora pra casa. E chegamos em casa. Modo de preparo com leite, gente. Como que eu sou muito esquéptica por isso. Aqueça 220 ml de leite. Mexa constantemente. Adiciona o macarrão quando está fervendo, eu acho. E fica mexendo por 4 minutos sem parar. E depois, desliga o fogo e coloca o tempero. Mistura bem. Cara, tô muito esquéptica. Mas, bora aí, bora aí. Vamos colocar primeiro o de leite que eu comprei. Ai, meu Jesus, hein. Primeira panela aqui. Um. E segunda panela aqui, ó. Ai. Caramba, vou te falar. Quem faz miojo com leite? Eu fiz apenas com água. E meu miojo preferido são de carne, bife. Olha só, isso pra mim, isso tudo, pra mim, é estranho. É estranho. Pá, vou ligar aqui. Eu vou ligar essa daí. Os dois. Caraca, irmão. Me fala aí. Alguém de vocês já experimentou? Essa aí é ou de chocolate ou de beijinho. Bora abrir os dois pra ver como que são dentro, gente. Ai. Muito esquéptica, mas, caramba. Tava quebrado, ó. Tava quebrado. Um miojo quebrado aqui. Pera aí, olha. Nossa, tá em pedaços. Cuidado. Carl, gringo das suas, cuidado. Olha. Tempero aqui, tempero. É, beijinho dentro daqui. Aham, tinha mais nada. Caramba. E agora, vamos abrir o de chocolate, hein. Essa aqui, ó. Nossa, essa... Caraca! Essa é... Preto? Tipo preto, marrão. Ei, 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 ei. Olha, olha essa daqui. O tempero do chocolate. Agora é hora pra colocar nossos... Vamos começar aqui, chocolate. Bom. Cara, e a outra panela. Aqui, ó. Beijinho. Vamos lá. Olha, ó. Ó, de chocolate. Fevendo. Ó, beijinho aqui. Por enquanto, eu só consigo... É... Sentir o cheiro, sabe? Da leite. Lembra muito bem. Quando você tava jovem, a mãezinha tava fazendo... Ó, de todinho de chocolate para você, hein. Nossa. Olha só. É. Cheiro da leite. Então, eu sei muito bem que lá no Brasil, Rio de Janeiro, onde minha namorada está morando, lá é frio. Por isso que eu tô fazendo miojo agora, né. Pra me esquentar. Em uma sopinha de miojo. Porém, que só teve esse miojo, hein, cara. Olha, assim que parece o miojo agora, macarrozinho. O de chocolate, tempero e beijinho, eu quero ver como que eles parecem, tipo a aparência de eles, antes que a gente bota nas panelas. Que agora é hora de botar tempero dentro, olha como que são, na panela. Dá para ver muito bem o de chocolate, que chocolate, essa daqui e beijinho, hein. E vamos ver o tempero, essa aqui, ó, abrir. Vamos botar, opa, um pouquinho assim e de beijinho. Caramba, que diferença, olha. Ai. Sério, amigos. Sério, amigos. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Nossa, o cheiro, o cheiro. Caraca, tem o cheiro de todinho, tipo. Meu Deus. O cheiro é muito bom. Estranho, mas eu tô gostando. Mais beijinho do que, do que, do que, do que chocolate, hein. Vou falar isso. Então, bora, bora por primeiro beijinho e depois chocolate. E agora, mexer. Chocolate, chocolate, gente. Caramba. Ai, meu Deus. Vamos, mexe bem. Nossa. Ai, meu Deus. Cara. Não, 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 não. Fala nada. Fala nada. Não tem, não tem cara boa. Esses mochos aqui. Caraca, não tem cara boa, não. Experimentar. É hora para experimentar. A aparência... Não é boa. Cara, olha de chocolate. E olha do beijinho. Eu tô passando. Qual é? Eu não sei com qual que eu vou começar, mas eu vou começar com beijinho. Que é o beijinho que eu gosto, é, tipo. Eu gosto mais do cheiro do beijinho do que o chocolate. O chocolate tem, agora tem um cheiro ruim. Horrível. Horroroso. Ai. Ai. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar muito também para saber, sentir o sabor. Tá bom. Tá mais ou menos. Fala, tá mais ou menos. Não é nada que eu ia comprar. De novo. Mas. Ruim não tá. Bom não é. É mais para ruim. Eu vou até comer mais um pouquinho, só para te mostrar aqui. Ó, ó. Eu não gostei. Mas ruim não tá. Por que eu faço isso? Ai. Por que eu faço isso? Não sei. É muito bom. Tá, tá. Ainda tem beijinho na boca. Agora sim. Agora sim. Vamos com muito. Vamos com muito. Será? Vamos com muito. Olha. Com muito. Só para sentir o chocolate. Ou de sabor do leite. Aham. Uh. 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 Essa foi mais. Uh. Caramba. Essa. Ruim. Horroroso. Muito ruim. Mas só precisa pegar mais. Só para poder falar aqui. Experimentei. Uh. Um pouquinho. Um pouquinho. Uh. Caramba. Não gostei. Respira profundamente. Conta a 10. 10. Ai. Ai. Eu não sei por que eu me coloco. Por esse. Por isso. Pronto. Tem nada. Caramba. Caramba. Gente. 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 Urruoso. Ou de peijinho. Mais ou menos, mas pra ruim Chocolate horroroso Quem compra essas... Cara, quem coma essas coisas daí? Quem? Quem coma? Eu não sei Eu não tenho nenhuma palavra a dizer a vocês Mas eu posso falar sim O gringo da Suécia não gostou Aí o gringo não aproveitou Nem um 10x de mioxa aqui não Horroroso Realmente horroroso Se você gostou deste vídeo daqui Por favor, dá o seu like Inscreva no canal Se você quer ver o gringo Experimentar, provar mais coisa brasileira Me dá dicas Para eu fazer mais vídeos Igual dessa daqui Ai meu Deus Horroroso Até mais no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho